Fala galera, aqui é o Abotinho do vídeo de hoje, estou de volta com mais um vídeo de mais um jogo que imita aquela série chamada Round 6, aquela série da Netflix que também é conhecida como Squid Game. Esse jogo aqui está disponível para celulares Android ou emuladores Android e é até agora, eu joguei só a primeira fase, o jogo, apenas o jogo da batatinha frita 1, 2, 3. Cara, espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora lá jogar o level 2. Eu tenho 151 de dinheiro, não dá para comprar nada, bora lá, 24 jogadores e mano, pelo jeito é sempre o batatinha frita 1, 2, 3. Olha lá, o verde. Quando para de cantar, eu paro, se eu me mexer, eu sou eliminado. Olha lá, foi eliminado, o bestão se mexeu, foi eliminado. Olha lá, todos os bestões estão se mexendo, estão sendo tudo eliminado. Nossa, eu tinha que pegar esse negócio aqui para mim. Peguei para mim. Ah, o cara tropeçou, ficou parado no chão. Não se mexe, o cara bateu em mim. Se mexeu, morreu. Olha, e eu tenho que chegar antes de acabar o tempo. Parou. Engraçado que ela canta em coreano, ó. Olha lá. Batatinha frita. 1, 2, 3. Consegui vencer. A segunda fase, o segundo level. A diferença do primeiro é que o primeiro não tinha aqueles bonequinhos que ajudam a gente a se proteger. Tá, consegui 292 de dinheiro. Então, não vou comprar nada ainda. Level 3. O que será que vai mudar do level 2? Foi, ó. Será que eu vim aqui no verde? Parou. Nossa, eu tropecei aí. Levei tiro, vou morrer. Para de ir, os caras estão... Mano, eu levanto e caio, sorte que eu estou atrás dos caras. Pega o verde. Parou. Olha lá, se mexeu, vai morrer. Ih, ele se mexeu ali, ô... O batatinha frita. Batatinha frita. 1, 2, 3. Nossa, eu queria chegar em primeiro. Olha lá, se mexeu, perdeu. Olha, conseguiu se mexer ali sem ser eliminado. Batatinha frita. 1, 2, 3. Vitória, novamente, não fui eliminado. Será que esse jogo aqui é só do batatinha frita 1, 2, 3, cara? Não tem os outros? Porque tem seis jogos, cara. Seis jogos para você chegar e ser o vencedor. Vou aumentar aqui a nossa velocidade de movimento. Boa demais. Foi. E aqui é pior, né? Nossa, caí no meio da... Nossa. Ó, quem se mexer morreu. Não, não se mexe. Não. Foi. Batatinha frita. 1, 2, 3. Ó, eu sei que eu... Se eu estiver fora da linha vermelha, eu posso me mexer. Ó, agora eu não tô fora. Parou. Ó, os caras conseguem chegar, velho. Levei. Eu achei que eu ia conseguir andar se... Se eles não estivessem mirando em mim, velho. Eu quero tentar chegar em primeiro. Nunca dá. O povo anda. Ó, então tem que parar... Bem na hora que ele vai virar o paro. Eu não preciso parar na hora que para a música. Batatinha frita. 1, 2, 3. Agora parou. Ó, quando vem a luz vermelha, eu paro. Ó, ela tá se mexendo. Ela tá se mexendo. Levou. Batatinha frita. 1, 2, 3. Parou. Caraca, velho. Os caras continuam andando e não são eliminados. Olha lá. Ó, os caras andando ali, velho. Que lugar que eu vou chegar? Cara, eu tinha que chegar em primeiro alguma vez. Eu não consigo. Ó, nono lugar. A próxima eu vou chegar em primeiro. É só aumentar a minha velocidade de movimento, cara. Pega aqui. Foi lá. Até o level 10 eu preciso chegar em primeiro. Então deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Parou. Ó, eu tô em primeiro. Tem que saber a hora de começar a andar, velho. Morri. Levei. Parou. Ó, vai morrer os três. Ah, eu consigo. Ah, se não tá a luz em mim, eu consigo andar. Vou chegar em segundo, cara. O terceiro. Terceiro lugar. Que lugar que eu cheguei? Tô melhorando a minha colocação. Terceiro lugar. Ó, tô aprendendo a jogar. Então eu posso ir andando até ela parar de cantar e... E ela... Olha lá. Olha lá. Mexeu, morreu. Ó, mexeu, morreu. Nossa. Morri. Nossa, super muito pouco. Acelerou. E morri. Levei. Beleza. Tentei. Não consegui, levei. Consegui passar. Consegui passar o primeiro obstáculo. Ó, tá morrendo todo mundo. Foi. Reparou. Não se mexa. Ó, o bestão se mexeu ali e me levou. Foi. Ah, eu queria chegar em primeiro. Ah, mano. Eu queria chegar em primeiro. Consegui. Primeiro. Ah, segundo. Não acredito nisso, velho. Cheguei... Em segundo lugar. Agora eu vou aumentar a minha velocidade de movimento. E eu vou chegar em primeiro lugar, cara. Jogo da batatinha frita. Um, dois, três, hein. Quem diria. Ó, primeiro lugar. Eu tô aprendendo a jogar. Vou ganhar todas agora. Parou. Foi. Ó, tô mais rápida agora. Primeiro. Ui, eu cheguei em primeiro, cara. Vamos lá, menininha da batatinha frita. Um, dois, três. Foi. Ai, travou. Não. Parou. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Eu vou chegar em primeiro. Primeiro lugar. Pela primeira vez. Consegui chegar em primeiro lugar no... Que level? Level 7? No level 7, hein. Caraca, hein. Vamos de novo. Agora eu vou chegar em primeiro lugar isolado. Vai fora, hein, minha? Parou. Ó, você não pode se mexer. Se você estiver no meio dessa licinha vermelha. Devei. Foi. Ah, levei. Errou. Ah, ele errou a mira. Foi, 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 foi. Não foi conseguir ganhar. Ah, primeiro lugar. Primeiro lugar isolado, velho. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Batatinha frita. Batatinha frita, só isso. Pega aqui e foi lá. Quero ver como que vai ser o level 10. Esse é o level 9. Foi. Sei que eu tô super rápido. Parou. Se sair a luz em cima de mim, eu vou. Acelerou. Morri. Levei. Sorte que eu tinha proteção. Foi. Parou. Mano, eu vou chegar em primeiro isolado, cara. Foi. Primeiro, 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 primeiro. Primeiro lugar isolado, cara. Tô jogando bem demais. Agora, bora ver essa fase 10, cara. Quero ver a fase 10. Foi. Sai fora. Sai fora, meu. Parou. Aqui dá pra correr. Foi. Ai. Ah, o negócio não dá. Ah, ela não me vê. Que legal. Vou tentar chegar até o final. Se ela me vê... Ela me... Ah. Mano, eu cheguei muito rápido, cara. Tô jogando bem demais. Ganhei mais 300. Vou ganhar mais velocidade. Mais velocidade. Foi lá. Será que eu consigo ganhar alguma vez? Sem parar nenhuma vez, cara. Nossa, vou morrer. Foi, 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 foi. Ih, vou ganhar. Mano, tô jogando bem demais. Vamos lá. Vamos continuando. Vamos jogar até o level 15, velho. Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vamos lá. O que é isso, velho? Esses caras me derrubaram. Levei. Levei. Consegui morrer, velho. Agora você vai ver. Morri. Nossa. Vai, 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 vai. Primeiro lugar. Aumei da velocidade e foi lá. Vamos jogar até o level 15. Olha que legal, cara. Mano, agora dá pra parar sem... Ó, dá pra jogar sem parar. Nossa, não deu. Vou tentar passar essa fase sem parar. Sai fora. Nossa, me matou. Ah, não, cara. Vai, 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 vai. Nossa, é que eu chego primeiro? Primeiro. 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 Vai, 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 vai. Primeiro. Bora lá pra fase 15. A última fase. Não, essa é 14. Vai ter mais uma ainda depois dessa. Ai. Quase que levei. Vai, 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 vai. Foi, 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 foi. Boa demais. Agora bora pra último, pro último level de round 6. Batatinha frita. Um, dois, três. Foi lá, cara. Vamos tentar fazer a vitória perfeita. Morri. Foi lá. Vitória perfeita. Foi, 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 foi. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Vitória perfeita. Mano, cheguei na frente de todo mundo. Galera, seguinte. Esse jogo se chama Squid Game e é uma imitação daquela série da Netflix chamada Round 6 ou Round 6, muito maneirona e viciante, cara. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, me manda mensagem lá que eu respondo todo mundo. E não se esqueça, se você quer jogar, vai na descrição que eu deixei lá. Valeu e tchau! 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 Tchau!